O Circuito Internacional de Teatro já vem na sua terceira edição e hoje veremos a obra A Mulher do Antônio. Bora lá! A Mulher do Antônio. Empedem com o nome da Ângeles a missão, vençam o resgadido egoísmo que não mais sucumba a uma exigência. Que cada um se sinta uma parte de todos, todos quando tudo atenta a todos e todos o documento entre todos. Tomara que a chumza caia e rique suas veninhas de esperança nos perpetitam, para que eles resistam a este verdadeiro encontro com o destino. Dizem aos pobres e inspirados poetas, se não é porque é justo, todo o pão é amargo. Que sabor tem o pão de trigo seduzido, por sedutores que já foram poucos e hoje apenas o é presente. Construamos o mundo da verdade, o mundo que fala a fronteira entre o querer e o querer. A fronteira entre o injusto e o injusto. Contra o amor e o odio. Construamos. Para que não nos vertemos e nem vertemos nossos ideais. Construamos. Para que no verbo de cada mulher não nasça mais ambição, a Buda ou a tradição. Ergamos o mundo da verdade. O mundo que separará o joio do trigo. Ao trigo joio. Para que os homens aprendam a respeitar a dor da igreja. A entender a fúria da soma em doutre. A voz que do povo falha. O povo sente. A voz que sente o povo. Jamais se ausenta do povo. O povo. Onde o chão do Lalo. Ainda na casa do Pua Pinta. É um órfão de loranha de ordem da tradução. A indirção de nosso templo. A prostituta de jeito sobre o peço do distinto Senhor. Para dar a fuga ao lindo órfão. Do meio a heróia Monte e Mundo. Muito ensumado. Órfão pra que ninguém quer construir um orfanato. Um da ilha Zunga até o Samuíga Do que a ilha Zunga até o Itama E pelo mesmo pé regressa Ele é povo Simplesmente povo Cada vez mais povo Um homem que tem medo de entrar na sua própria casa Volta de saco vazio Aonde é o homem feia Tudo ele finge Como justificado salvo que não tem pra ficar em pé É este o povo que serve Ou de quem que serve Não tem o patente de representante do povo E não oportunistas a ser perecer do povo Por assim ser entrepenho Isso não é povo Eles entraram mais no meio dos pobres e honestos Se não podem que os pobres estão poderosos E sempre tem dinheiro E quando o povo te representa Continua o povo sorprendedor Vamos! Ao perguntar isso, com vosso voto, terámos-nos recordados que em cinco anos não terá muito daquilo que conseguir a volta. Viva a urbana! Viva a cobernação com transparência! Viva! Viva o empoderamento da mulher! Viva! 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 Mulher, sim. Usa os salas. Mas o que está entre as pernas não é produto para a consumo de qualquer irracional. Só para mim, e tem no mar, aonde não tem. Os venceiros são símbolos de poder e não reservatórios de alimento e prazer para machos. Do filho ao pai! Se eu vencer, se eu não para quando o partido vencedor, provarei que as mulheres são organizadas, provedores sim, e não meramente produtores e reprodutores. Falei com que cada homem tenha uma vida próspera e feliz, desde que reconheça a autoridade da mulher. Nós, urbana, queremos irmos ao povo que estamos a selecionar no rigor dos nossos deputados. Queremos homens incorruptíveis e não aqueles que malentam, manifestam a sua pretência pelo chico no enriquecimento. A experiência amassada mostrou que os nossos representantes na oposição não foram diferentes dos outros. acabaram cedendo a administração. Politicamente, somos de partidos diferentes, mas a filosofia nos une. Estamos unidos por este amplo movimento de solidariedade que dá pelo nome de associação tratada. Pois... Aqui dentro, somos um paulamento, um pensamento. Fora da associação, mas a qual por si, Deus por todos. Amará nós? Prestem atenção. Estamos acertados. O quê? O senhor deputado não tem que entender o que estou atestado? Claro que não! O mal é a culpa, juntos numa aliança de morto, pá! Deputado Antônio! Conheço o senhor? Tamo! Oh! Caramba! Antônio! 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 Neste mundo, adeus, mundo cruel Boa noite, o que é que é a obra? Eu sou Inácio Gomes Gil do Alexandre, este é o meu nome Achei uma obra interessante, uma obra boa Porque fala praticamente da situação política Fala também de alguns deputados Melhorar o que está bem, corrigir o que está mal Aí comecei logo a idealizar outra coisa Disse para mim mesmo Ok, não será mais um daqueles trabalhos em que envolve uma discussão de casal A mulher do Antônio acaba por ter uma temática bastante política Eu acho assim como nova cena do princípio Eu acho que nunca havia um outro grupo a mostrar uma peça como a nossa Temos um chance e privilégio como atores de apresentar isso Já que muita gente sente isso, mas não consegue expor as coisas como na realidade devem ser E nós esperamos melhorar isso cada vez mais Porque todos nós temos um sentido crítico dentro de nós E chegou a hora de nós, cada um de nós, tirar o sentido crítico que nós temos Eu acho que isso tinha que acontecer Porque o povo, quer dizer, o povo sofre Sofre bastante E o povo vota O povo está a torcer pelo candidato E no fundo, o povo depois fica as moscas Relativamente ao meu personagem, que é o Antônio, foi deputado A caracterização externa não foi difícil É importante, sim, que os nossos representantes As pessoas que nos representam no Parlamento As pessoas que nós votamos, né, para que nos representem Vejam isso também Vejam essa obra e reflitam sobre isso Sobre o que as pessoas acham Porque eu não creio que seja o seu Armando Rosa que pensa assim Não creio que seja o seu pensamento dele Em cena é um grupo que se apresenta No circuito internacional do teatro Uma peça, a mulher do Antônio Com uma temática bastante forte E que por muitos é um tabu Como é que foi fazer esta obra? Olha, a preocupação maior foi desmistificar Esta tendência de que tudo que é crítico é tabu Então, não foi realmente fácil Porque foi preciso pensar Foi preciso ter a certeza que estaríamos a agir Contra a vontade de algumas pessoas Mas às vezes é necessário isto É necessário mostrar à sociedade aquilo que está errado O teatro funciona como um barônico Da própria sociedade E é na base disso que nós optamos por escrever essa obra Ajudar as pessoas a entenderem melhor o que se passa lá em cima A corrupção lá em cima Portanto, nos órgãos mais importantes do país Há na corrupção e é preciso mostrar a gente que está lá E enquanto o resto, nós vamos prosseguindo com o nosso trabalho Já tem sido, já já começo a ser algo Recebi agora dois fonemas Começo a ser algo de algumas ameaças Mas isso não me aquece nem me arrefece E para todos, não esqueçam MOVCO, a revista que expressa Assim então foi mais um dia de reportagem em LASP Liga Africana de Amizade e Solidariedade com os Povos No Circuito Internacional de Teatro MOVCO, a revista que expressa a Artautama MOVCO, a revista que expressa a Artautama